Isso é em 96. 1996, cara. 35 anos de história. 13 do ano de 87. Caramba. Olha só. Familiar, família ali. Família, seu João, minha irmã, meus irmãos, família. É uma empresa familiar. Todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Cara, e foi tomando uma proporção, porque é uma mega estrutura agora o Bado Massim, né, pra receber a turma no final de semana. Já são várias gerações, né, Massim? É uma história, né? Como é que começou a ser descoberto o Bado Massim? Os motoqueiros? É, começou na verdade em 82. Eu cobrava pedágio dos treheiros que passavam lá. Passava só pro sal de moto. Aham. Eu tinha uma porteira lá, eu cobrava pedágio dos treheiros. Aí depois em 84, fui trabalhar em um bar. Eu, meu pai e minha mãe. Meu pai tomava conta, eu era garçom. Minha mãe cozinheira. Aí em 87, resolvemos montar o bar do Massim. Caramba. Por iniciativa dos próprios treheiros. Pô, monta um bar pra vocês. Sua mãe cozinha, seu pai toma conta. Mas montar um bar como? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha estrutura nenhuma. O bar era a minha casa. O bar funcionou de 87 a 94. Na sua casa. Sem energia elétrica. Na minha casa. Na minha casa. À noite a gente dormia, de manhã cedo tirava os negócios. A cozinha era a cozinha da casa. E foi tomando proporção. Foi crescendo. Foi andando. 94 chegou luz. E a coisa foi andando. Depois começou as festas. O aniversário do Seu João. Agora a cerveja do Seu João. E agora também tem uma coisa muito legal. Porque uma coisa é a seguinte. Às vezes você conta história. As pessoas brincam, né? Sim. Pô, fulano é o maior contador de história. E a gente não é contador de história. Nós temos um negócio lá. Hoje já fica o convite pra vocês, pro espectador. Já fica aqui o convite. Ir lá conhecer a nossa história. Porque ela está lá. Nós acabamos de inaugurar agora um eco-museu. Cultural Off-Road. Está lá dentro do bar. Pra galera chegar lá e ver a nossa história. Vai acompanhando tudo ali. Está lá a nossa história. Você vai ver a nossa história lá passo a passo. Caramba. Não é você contar a história. Você vai ver a história. Bom, você começou na sua casa lá. Você, sua mãe e seu pai. 1987. 7. Hoje são quantas pessoas ali tocando? Pra fazer essa operação toda funcionar. Hoje trabalhando lá em torno de 20 pessoas. 20 pessoas. Olha só. Muito grande. Caramba. Cresceu muito.